Música Que tal embarcar com seus alunos em uma viagem pelo mundo do conhecimento? A Editora Moderna apresenta o Novo Expedições Geográficas, coleção integrante do projeto Autores Consagrados. Mélien Hadas e Sérgio Hadas, os autores mais queridos pelos professores de geografia, prepararam uma nova jornada rumo ao aprendizado ainda mais significativo nesta edição. Música Apresentadas em um novo projeto gráfico, as aberturas de unidade convidam o aluno a desgravar os territórios do conhecimento, partindo sempre das suas próprias experiências. Música A sessão Outras Rotas traz grandes novidades. A começar pela nova subseção Interprete, com questões que solicitam ao aluno identificar e relacionar informações de um texto. Depois, a nova subseção Argumente ajuda o aluno a desenvolver as capacidades de problematização, formulação de hipóteses e argumentação. O novo quadro, no seu contexto, traz questões que relacionam os temas com os espaços de vivência do aluno e com o seu contexto cultural. A sessão Mochila de Ferramentas também foi atualizada. Ela estimula a autonomia para a resolução de problemas com técnicas de pesquisa e procedimentos da geografia. Música Sessões especiais desenvolvem competências importantes para a vida em sociedade, como saber ouvir e respeitar opiniões, preparando o aluno para se enxergar como um verdadeiro cidadão. A novidade é a sessão Estação Cidadania e sua nova subseção Viagens Sem Preconceitos, que debatem diversos tipos de preconceito e atitudes para combatê-los. Um excelente recurso para promover o respeito às diferenças dentro e fora da escola. Para completar, ícones indicam a presença de temas transversais como ética, pluralidade cultural, trabalho e consumo. Música A competência leitora é desenvolvida gradualmente, contribuindo para a formação de um aluno capaz de interpretar e analisar criticamente textos de diversos gêneros que conversem com a geografia. Esta sessão traz alguns infográficos exclusivos para a escola pública. Ao todo, são 32 infográficos que apresentam os conceitos de maneira dinâmica e atrativa, sendo aliados para um aprendizado eficaz. Música O programa de atividades ajuda a desenvolver habilidades como coleta de dados, análise e interpretação de informações e de mapas. Além disso, as leituras cartográficas preparam o aluno para o ensino médio. Aqui, a novidade é a sessão Investigue o seu lugar, que convida o aluno a conhecer mais sobre o local onde mora, buscando estimular a percepção do entorno e colaborando com o sentimento de pertencimento. Música O guia do professor traz orientações didáticas, um roteiro de ensino e atividades complementares que servem como avaliação. Expedições geográficas. Você e seus alunos em uma viagem inesquecível pelo mundo do conhecimento. Música Música Música